mais x menos 6 sobre x menos 2 tá lembrando que eu volto a reafirmar e aqui a gente tá provando pra você se você acha ou melhor, achava que não tinha capacidade de aprender que não tinha capacidade de entender limites, funções etc, aqui tá a prova meu caro, junto com você tinha mais 19, 21 mil 999 pessoas inscritas nessa maratona, que nem todas as pessoas se inscrevem e não participam, né mas vamos considerar aqui, tem 1.802 ali, tá aparecendo pra mim na tela, tem 1.801 que também não entendiam nada, absolutamente nada e tá conseguindo entender então eu garanto que você entende, tá a prova, você tá entendendo e você pode aprender muito mais muito mais, porque eu não consigo passar todos os limites em 3, 4 horas todos os limites você vai mandar amanhã no e-mail também, tá? não, vou mandar no e-mail amanhã eu mando no e-mail também amanhã amanhã, amanhã de manhãzinha eu já mando no seu e-mail também, o link pra você entrar no grupo ok? mas vamos lá continuando primeira coisa substituo 2 em todo lugar que tem x 2 ao quadrado mais 2 menos 6 observa, eu não escrevi o texto limite tá, eu não escrevi professor, qual o problema disso? pelo amor de Deus, cara presta atenção aí presta, porque o seguinte se você escrever, esquecer de escrever principalmente esquecer de escrever o texto limite quando tem que escrever o seu professor vai descontar ponto eu vou te mostrar aqui eu vou resolver, eu vou mostrar pra você onde você tem que escrever tá? e eu vou te mostrar e eu vou te contar uma história do nível de maldade que eu já ouvi falar eu não ouvi, mas ouvi falar que o professor fez com o aluno eu vou te falar daqui a pouquinho 2 ao quadrado, 4 4 mais 2 menos 6 2 menos 2 4 mais 2, 6 6 menos 6 2 menos 2 6 menos 6, 0 2 menos 2, 0 isso aí que é uma indeterminação e eu não consigo resolver não consigo pra eu resolver eu vou ter que resolver o meu problema e quem causa o problema pra mim? quem causa o problema pra mim? é x e o oposto deste número isso quer dizer que eu preciso fazer aparecer x e o oposto deste número o Japito colocou o QR Code eu me perco aqui aqui você pode escanear pelo seu celular também e aí vai direto para o grupo ok? então eu preciso fazer aparecer isso aqui ok? tem gente que já conhece um pouco mais de matemática que não estou falando que domina não mas o cara já viu alguma coisa parecida e falou professor eu posso usar máscara poderia mas vamos seguir outro caminho foca comigo aqui presta muita atenção que o que eu vou te falar agora é extremamente importante pra você entender Pedro Pedro perguntou professor e se não der indeterminado se não der indeterminado está resolvido é porque você resolveu é porque tem função naquele ponto é porque está no seu domínio ok? 2 não está no meu domínio se eu colocar 3 eu vou conseguir fazer a conta vai estar no domínio vou ter feito a conta e está tudo certo olha só muita atenção aqui comigo que eu vou falar pra você ninguém nunca te disse do jeito que eu vou te explicar você vai entender de verdade o negócio vai fazer sentido vai ser feito prestar atenção eu tenho esse treco aqui eu quero que apareça isso aqui pensa comigo eu tenho 15 e eu quero que apareça 3 eu vou pôr em cores diferentes preto e azul eu tenho 15 eu quero que apareça 3 é só eu dividir 15 por 3 15 dividido por 3 5 ao invés de eu usar 15 eu uso 3 vezes 5 por algum motivo eu quero que apareça 3 por algum motivo do mesmo motivo que eu quero que apareça 5 menos 2 o senhor não entendi tá bom você tem 18 e eu falo puta eu preciso que apareça o 9 eu divido por 9 quanto que é 18 dividido por 9 2 ao invés de eu usar 18 eu uso 2 vezes 9 é o menos 18 mesma coisa só tá escrita de outro jeito tá fazendo sentido eu preciso aparecer aquilo o que eu tô dizendo pra você eu tô dizendo pra você que eu tenho x ao quadrado mais x menos 6 e eu preciso que apareça x menos 2 eu poderia fazer essa divisão dividir isso por isso e aparecer alguma coisa em laranja e aí eu multiplicava um pelo outro poderia mas isso é terrível de ser feito isso dá um trabalho rapaz você não tem ideia é a famosa divisão por chave é a divisão que a gente divide os números assim é um trabalho com polinômio assim e rapaz é um trabalho danado esse aqui é um polinômio de grau 2 poderia ser x ao cubo x à quarta x à oitava ia trabalhar a semana inteira pra resolver o exercício tem caminho mais fácil mas você entendeu qual é o raciocínio primeiro eu entendo o raciocínio eu tenho isso aqui eu preciso fazer aparecer isso eu divido isso por isso vai dar um negocinho aqui em laranja e aí é só multiplicar um pelo outro igualzinho isso aqui igualzinho igualzinho o raciocínio é isso tá só que se eu dividir desse jeito dá muito trabalho tem um outro jeito da gente dividir um jeito um método o pessoal chama de algoritmo de Brio Rufino Brio Rufino e eu somos assim nós somos super amigos Brio Rufino eu vou fazer aqui embaixo pra você Brio Rufino o que que é o Brio Rufino é um jeito é um método de eu fazer uma divisão de polinômio mais prática mais rápida mais fácil que vai facilitar a nossa vida ok é isso tá é um método de resolução e eu uso o Brio Rufino sempre em todos os casos que é muito mais prático mas professor mas desse jeito eu poderia fatorar de tal jeito poderia mas eu tenho que ficar gravando aquelas fatorações chatas do caramba é muito chato eu adoro matemática eu sou um cara apaixonado por matemática mas não adianta eu me iludir fatoração é um pé é chato pra caramba é muito chato fatoração não é igual ao limite limite é legal fatorar é um saco tem 328 de faturação eu não quero decorar nenhum nenhum então eu vou usar o Brio Rufino que é muito mais legal é muito mais fácil e serve pra todas situações todas todas situações todas que são de visão de polinômio toda vez que eu quiser fazer isso aqui eu uso o Brio Rufino então vem comigo presta atenção porque pra você fazer o Brio Rufino você não vai conseguir gravar a primeira vez eu vou fazer uma vez você não vai gravar bem eu vou fazer duas você vai gravar 50% na terceira você vai gravar 100% vai ficar tranquilo a gente vai fazer vários vários e é simples pra caramba e você vai adorar Brio Rufino diz o seguinte olha traça as linhas na vertical duas linhas na horizontal que número acompanha qual é o coeficiente que número acompanha o seu x quadrado se não tem nada aqui é porque é 1 que número acompanha o seu x se não tem nada é porque é 1 que número acompanha o seu não tem 6 aqui não tem x então aqui é a constante então você coloca os coeficientes que a gente chama deste lado você vai colocar o número contrário da sua divisão ui o senhor bugou eu não estou querendo dividir por x menos 2 você vai colocar aqui 2 positivo ele vai sempre bater com esse número sempre que ó que quem causa o problema é o contrário aí eu vou ter que dividir por ele mas o Brio Rufino fala troca de novo então troca, troca então volta vai ser sempre o valor do limite de aqui adiante se você procurar qualquer vídeo no youtube se o seu professor te ensina isso ele não vai te ensinar do jeito que eu ensino aqui tá não te ensina eu ensino do meu jeito porque eu acho mais prático eu vou falar o que que muda do meu jeito do jeito do professor mas vamos lá Brio Rufino diz o seguinte desça o primeiro número na diagonal desci desci o primeiro na diagonal e aí eu começo um processo de repetição muito simples que é assim multiplica soma multiplica soma multiplica soma multiplica soma 1 multiplico por 2 dá 2 e somo com o número de cima 2 mais 1 dá 3 multiplica multiplica e soma 3 vezes 2 6 e somo com o número de cima 6 mais menos 6 0 sempre vai dar 0 se não der 0 alguma coisa errada você fez sempre vai dar 0 e o que significa isso significa que esse 1 tá na casa do x deu 1x esse 3 tá na casa da constante deu a própria constante 1 vezes x é x certo então quer dizer que dividir isso por isso dá x mais 3 e agora o que é que eu vou fazer eu tinha esse treco ao invés de eu usar ele eu vou usar x menos 2 vezes x mais 3 por que é que eu fiz eu dividi ele por por quem causa o problema pra mim só apareceu x mais 3 então vai ser esse cara vezes x mais 3 acabou agora já era agora já era é só eu cortar esse cara com esse cara limite de x tendendo a 2 de x mais 3 substituo o 2 onde tem o x 2 mais 3 2 mais 3 é 5 acabou fantástico não tocou tucou e Obrigado.